Música São Pedro abriu as portas do céu. Chove no sertão, mas ainda pouca água depois de quatro anos de estiagem. Muitos problemas persistem e o sofrimento do sertanejo ainda é grande. Sabendo das características do clima na região, como solucionar definitivamente esses problemas? Não foi à toa que a sede do Sebrae Pernambuco recebeu o Fórum Permanente de Convivência Produtiva com a Seca. Música O espaço é de debates. O primeiro foi com instituições empresariais. A convite do presidente do Sebrae Pernambuco, Pio Guerra, doze estão envolvidas no projeto e unindo esforços e ideias para soluções viáveis para o Estado e que possam ser aplicadas em todo o semiárido brasileiro. O Sebrae tem uma ação interiorana muito forte e nessa atuação interiorana ele tem a obrigação de ver o que está acontecendo no período da seca para orientar melhor os seus produtos, os seus serviços, as suas ações, quer seja na indústria, quer seja no comércio, quer seja na área de serviço e também na água pecuária, obviamente. A compreensão plena desse processo é o que a gente deseja fazer nesse fórum com a preocupação de manter o assunto da seca viva na opinião pública e não seja esquecida na primeira chuva que aconteça. Nós estamos recebendo doze entidades empresariais aqui dentro. Federação das Associações Comerciais, entidades do comércio, da agricultura e da indústria. Esses são parceiros permanentes do Sebrae para a atuação da nossa instituição Sebrae junto aos vários setores econômicos do Estado que possam garantir uma atividade permanente que essa região mesmo consiga. O fórum é permanente, como a gente diz, e ele vai atuar buscando essas experiências, trazendo para debate, formulando, registrando, apresentando a opinião pública, apresentando essas experiências ao poder público para tentar orientar a discussão num caminho mais produtivo das coisas a serem feitas. O fórum vai propor debates frequentes com especialistas aqui do Brasil e do exterior, com apresentadores e debatedores especializados. Nós vamos ter realmente vários especialistas em várias áreas do Brasil e do exterior que não vão aqui trazer receitas, mas vão trazer exatamente opções para que nós abramos os nossos olhos e conseguimos exatamente trilhar aquilo que o semiárido nordestino necessita, seja na produção agrícola, no aproveitamento dos recursos hídricos, no aproveitamento do clima, dos outros recursos naturais e como acessar mercado, porque nós não podemos ficar refém apenas de recursos públicos. Nós temos que ter uma vida econômica. A nossa contribuição aqui, eu acredito que isso seja muito importante, porque, como foi dito, o Senai é responsável pela capacitação do homem rural, levar conhecimento para essa população que está desassistindo. E é importante, junto com as demais entidades que participam desse fórum, poder colaborar com a mudança de vida desse público. A máxima, a União Faz a Força, guia muitas dessas pessoas que pegaram estrada e foram à sede do SEBRAE na semana passada. Elas são lideranças empresariais e produtores rurais atendidos pelas unidades de negócios do SEBRAE de Petrolina, Serra Talhada, Araripina e Garanhuns. Essas unidades agem em municípios que sofrem com a estiagem. Depois de quatro anos, chove no sertão pernambucano, mas ainda não é suficiente para reparar tantos danos. Nossos alimentos, como feijão, mandioca, tudo precisando de chuva. Portanto, está aquela deficiência, porque muitos também não têm depósito para depostar água e fica aquela carência. A sugestão foi levada ao Fórum Permanente de Convivência Produtiva com a SECA. Nós estamos recebendo 12 entidades empresariais aqui dentro. Federação das Associações Comerciais, entidades do comércio, da agricultura e da indústria. Esses são parceiros permanentes do SEBRAE para a atuação da nossa instituição SEBRAE junto aos vários setores econômicos do Estado. O Fórum é permanente, como a gente diz, e ele vai atuar buscando essas experiências, trazendo para debate, formulando, registrando, apresentando a opinião pública, apresentando essas experiências ao poder público, para tentar orientar a discussão num caminho mais produtivo das coisas a serem feitas. A palestra de abertura foi assinada por Gustavo Maia Gomes com o tema Dimensão das Secas no Nordeste, a partir dos textos produzidos em atividades como essa e de perguntas e respostas feitas pelos participantes de cada evento, uma publicação vai ser realizada no fim do ano. A ideia é distribuir entre as unidades do SEBRAE em cada estado e federações de agricultura, entidades do Fórum, lideranças do setor, gestores públicos, produtores, empresários e disponibilizar em bibliotecas. Outra iniciativa é a realização de uma missão técnica internacional para conhecer iniciativas públicas e os avanços tecnológicos em regiões que convivem com a seca. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho